Você está sentindo dores no pescoço, mas não sabe qual tipo de compressa usar? Meu nome é Andrew Park, sou médico especialista em medicina de reabilitação e acupuntura na clínica Dr. Hong Jin Pai, Centro de Dor de São Paulo. Estou aqui para conversarmos sobre mais esse tema. As compressas frias ajudam a diminuir o fluxo sanguíneo no local em que são aplicadas, ajudam no desinchar e possuem efeito analgésico, que se inicia após 5 minutos de uso. Elas são recomendadas quando a dor tem origem em traumas, ou seja, quedas, pancadas, lesões articulares, devendo ser aplicadas nas primeiras 48 horas após o ocorrido. Por outro lado, as compressas quentes promovem a dilatação dos vasos sanguíneos, diminuem a tensão muscular, promovendo relaxamento, e podem ser usadas quando há dor muscular, hematomas na pele, espinhas e furúnculos ou torcicolos. A compressa é um material absorvente, que pode ser usado para aplicar frio ou calor em uma região do corpo, além de poder ser utilizada na aplicação de medicamentos, em plastros ou cobrir feridas, podendo ser de algodão, tela ou conter gel. A compressa morna ou quente promove o aumento do fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade e promove relaxamento. São recomendadas para os casos de dores musculares e torcicolos, podendo ser feito em outras situações, como dor muscular, hematomas, furúnculo e terçol, antes da atividade física. A compressa quente ou morna pode ser colocada nas costas, no peito ou em qualquer lugar do corpo que seja necessário o aumento do fluxo sanguíneo. Mas é bom que você saiba que não é recomendado quando o paciente está com febre, por aumentar mais ainda a temperatura corporal. O tipo de compressa depende do tipo da causa da dor. Caso a dor seja muito prolongada, vá ao médico. Você se interessa por vídeos como esse? Legenda por Sônia Ruberti